Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conosco está tudo bem, graças a Deus. Hoje, 1º de janeiro de 2024, estamos aqui no sítio Tabocas, Tabocas de Altinho, Altinho Pernambuco. Já vou pedindo a vocês aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like e compartilha pessoal. Compartilha e vem fazer parte da família Riqueza do Interior. Então pessoal, 1º vídeo do ano, muita chuva aqui para nós. Os trilheiros, graças a Deus minha gente, 1º vídeo do ano com essas bênçãos aqui. Graças a Deus minha gente. Então pessoal, a gente está aqui no sítio Tabocas, Tabocas de Altinho, Altinho Pernambuco. Ó, mais uma vez aqui no Bar do Bola, tá certo? O pessoal ainda está ali embaixo, confraternizando. Dando continuidade à festa de virada, né? De virada de 2023 para 2024. E veio com muita chuva. Olha o Bola ali, ó. Ó o Bola! É isso aí minha gente. E aqui ao lado da borracharia, Três Irmãos, ó. Ó. Muita chuva, minha gente. Os trovões. Ó. É isso aí pessoal. Então, agora a gente vai fazer uma dinâmica, tá certo? Olha o pé de manga pessoal. Olha o pé de manga aqui como está carregadinho. Ó. A manga e a espada pessoal, isso mesmo. Então pessoal, a gente vai fazer uma dinâmica agora, tá certo? Os meninos do Bola estão ali, me aguardando para a gente fazer um sorteio. Opa mestre, boa tarde. A gente vai fazer um sorteio agora, tá certo? Uma dinâmica. Espero que vocês gostem. E acompanha nós aí no vídeo, minha gente. Nesse lugar maravilhoso, ó. Muita chuva aqui para nós pessoal. Acompanha nós aí no vídeo. É isso aí, minha gente. Primeiro vídeo do ano. Olha como está a mesa aqui, ó. Ó. É, Liana, e a expectativa para os ganhadores? Estou bem ansiosa. Quem sabe vai ser eu. É. Vamos lá. Ó. Eita, minha gente. Primeiro vídeo do ano. Vai. Vai. Já comecei aqui mostrando. A organização do sorteio. Ó. Tá bom. É. Depois vamos brindar, né? É o ano novo. Isso. Que seja um 2024 abençoado para todos nós. Não é isso, Dayana? É isso mesmo. É verdade. Está ansiosa? Muito. Pessoal, essa brincadeira tem primeiro e segundo lugar, tá certo? Vai ter prêmio para o primeiro e segundo lugar, repito. E Emily? Ansiosa? Demais. Na expectativa, não é isso? Sim, com certeza. Eita, minha gente. Essa dinâmica. Aqui, ó. Ó. Primeiro e segundo lugar. Certo. Eu vou tomar daqui um champanhe. Aguardando o pessoal chegar, né? Para a gente começar o sorteio. Verdade. É, é uma pequena confraternização. Um vídeo bem diferente aí. A gente pegou uma quantia, né? É isso, Dayana? Verdade. É. Entre família, só a família, né? Isso. Teve alguns que não quis participar. Não participaram, foi. Duda, por exemplo, não participou. Isso. Mas o pessoal... Os demais estão aqui. Os demais estão aqui. Vamos fazer ligeirinho, ligeirinho. Emily? A expectativa é boa? Demais, professor. Eu acho que eu vou ganhar. Ó. E Armando? Primeira. Quem vai ganhar sou eu. Primeiro lugar? Eu ganho o primeiro lugar, né? Eu ganho o primeiro e eu vou o segundo. Eliane? Eu vou ganhar. Ó. Primeiro lugar. Dona Aninha? Tô boa, tá? Padre. Vamos lá, né? Vamos ver quem tem a sorte maior. A sorte que vai dar Deus. É verdade. É. E ganhar tá bom. Muito bem. É, eu vi o meu prêmio. Dayana tá na ansiedade. É, na expectativa aqui. É. Eu vou tomar seu prêmio. Vai. E Vando. E a mesa aqui tá bonita, viu? Ó. E aí, Vando? É o Timbor. Tá ansioso? Vamos ganhar. Primeiro lugar? É, primeiro lugar. Olha. Falta o Jó. Então, minha gente, cadê a bolsa? Que tal os nomes? Vamos lá? Vamos lá. Começando aqui, pessoal. Começando a brincadeira aqui, o sorteio. Eliane, os prêmios. Primeiro lugar, R$70,00. E segundo lugar, R$50,00. Certo. A expectativa é boa, minha gente. E Emily, quem ficou? Responsável aqui, ó. Bola. Bola. Ó. Primeiro que ficou de fora, pessoal. Só lembrando que os que vão saindo, tá certo? Não tem premiação. Só vai ter para primeiro e segundo lugar. Não é isso? Ó. Todo mundo na expectativa. E a segunda pessoa que saiu foi Daiane. Daiane. Certo. Ó. Aí quer dizer que o primeiro lugar é? R$70,00. Segundo lugar? R$50,00. R$50,00. A terceira pessoa foi Josiano. Josiano. Certo. Ó. Mais um. Josiano e Daiane. O casal aqui, ó. E o Bola também saiu. Mais um. Ó. Edivania. Edivania, certo. Ó. Mais um. Eu quero simbola. Próximo. Armando. Armando. Eu não vou. Ó, minha gente. Os que estão de fora da premiação. Mais um. E os trovões. Muita chuva aqui para nós. Como vocês viram aí no começo do vídeo. Cícero. Cícero. Está de fora. Cícero. Mais um. Hã? Tainara. Tainara. A namorada do Armando, lá de Lagedo. Forte abraço a toda a família, tá certo? Mais um. Vamos lá. Eliane. Eliane. Já era. Olha a marquinha ali, ó. É o papai que tem mãe. Sim. Mãe vai de Mônica. É. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Mônica. Mônica. Esposa do Vando. Vamos lá. Mais um. Quem é? Quem é? M. Sai. Mãe já saiu. Saiu agora. Vamos? Vamos lá. Vamos lá. É, 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 é. É, é, é. Segundo lugar. Emily. 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 Oh. Agora quem é o? Primeiro lugar. Primeiro lugar. Ganhador. Tem quantos ainda em jogo? Só tem um agora. Vamos lá. Quem tirou em primeiro lugar? Vamos. E o ganhador. Hã? Vando. Vando. Olha aí, Vando. Compareça aqui, ó. Ganhador. Ó. Primeiro lugar. Rapaz. Então, pessoal, olha. Dinâmica, ó. Bem bacana aqui, pessoal. Ó. Vando foi o ganhador. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Vando. Tava confiando. Muito bem, velho. Em segundo lugar, Emily. Emily, ó. Feliz, né, Emily? E mais, pessoal? Segundo lugar. Então, agradecer a Deus, né? É. Então, pessoal, agradecer a vocês, tá certo? Agradecer aqui ao pessoal do Bado Bola. Dona Eninha. Muito obrigado. Obrigado, Digo. É. E bons anos pra vocês todos. Pra todos os clientes da gente. Com fé em Deus, nós. Que 2024 seja abençoado pra todos nós, né? É isso mesmo. É. É isso aí. Eliane. Não ganhei. Ficou triste. Armando. Não vai pagar por favor. É isso aí, minha gente. Esse pequeno vídeo aqui, tá certo? Agradecendo a Deus. É. Daiane, muito obrigado pela presença. O Josiane tá ali atendendo as mesas. É. Valeu. Aproveitando aqui, ó. Fazendo essa vala pra água sair. Pra ficar no pé da parede, né? É. Aqui tem que colocar um também, ó. Eita, é verdade. Porque aqui atrás não, ó. Vem dar uma olhadinha. Aqui tem que passar o vala, meu irmão. Ó. Eita. Passando um teste, né? Graças a Deus. Graças a Deus a gente terminou a tempo. Nossa preocupação era essa, minha gente. Chuva com vento. E o temporal aqui, graças a Deus, viu? Graças a Deus. A gente veio agora lá do bola, né? Do sorteio. Verdade, foi. Ganhado aí o Van do Timbor. E aí a Emily em segundo lugar. E agora a gente tá aqui, pessoal. Nosso terreno. Na nossa mini chácara. Então, pessoal. A gente vai mostrar pra vocês agora, tá certo? O que tá acontecendo aqui na nossa plantação de macaxeira. Ó. A gente chegou hoje e deparou com essa situação aqui, pessoal. A saúba. Ó. E não tem como a gente colocar veneno porque tá chovendo. Ó. Complicado, viu? A gente vai colocar o semireque, mas assim não tem condição. Ó. Invadiu. Até mais. Vamos com Deus. Até mais, seu Beto. Amém. É, minha gente. Tá preocupante aqui, viu? Ó. E hoje a gente tem que entender que não tem como colocar veneno, não. Pelou tudo aqui, ó. Vem pra aí, pessoal. A gente fica triste, mas... A gente fica triste, mas... Faz parte, né? Faz parte, né? Porque... A gente não espera. É de imediato. E quando... A saúba ataca de uma vez. Não tem como a gente... Chegar a tempo, não, viu? Ó. Não queira dizer que tá perdido, não. Só que dá um atraso. Ainda bem que essa daqui tá bem evoluída já. A gente já começou até a arrancar uma caixeira daqui. Ó o pé de jasminha, ó. Como deixaram. Aí amanhã não. Amanhã não tem como eu vir aqui. Mas... Quarta-feira. Se não for de chuva. Aí a gente vai e coloca... Um remedinho pra elas. Ó. É assim mesmo. Nosso medo é que chega aqui, ó. A gente não queria que atacasse nenhum. Nenhum pé de planta. Mas como esse aqui, ó. O pé de goiaba. Como tá bonito, minha gente. Aí a gente fica... Fica com medo, mas não tem o que fazer. A gente trouxe. Mas não tem como colocar chovendo. Eita, minha gente. Um 2024 abençoado aí pra todos vocês, tá certo? Feliz ano novo. Que Deus abençoe grandemente a vida de todo mundo aí. Tá certo? A gente sempre espera essas trovoadas no meio de janeiro. Ou seja, no meio do mês. Mas essa agora não. Essa agora veio... No final de dezembro de 2023 ainda, né? Então... Graças a Deus. Uma benção. Vamos lá. É, Liane. A saúba atacou ali, né? Foi. A roça, não foi? Foi. A saúba atacou a roça aqui e não deixou nada, viu? Mas não tem como... É. Só não tem como colocar o veneno hoje, né? Porque tá chovendo, né? É. Olha. Ó, minha gente. É. Mais um, né, Liane? Mais um. Ó, agora os pés de... Cana vão ficar animados agora, ó. Olha. Hum. É. Vou tirar também. Eu acho que... Já vai tirar hoje? Já. Olha. Uhum. Tem mais um aqui, ó. Uhum. Tirar também. Certo. Colheita abençoada aí, ó. É. Então, minha gente, a gente veio dar aquela observada aqui, ó. Mas, graças a Deus, nosso trabalho foi válido, viu? Como vocês viram aí, a gente fez aquele reboco improvisado e deu certo. Graças a Deus. Tô um pouco triste por conta da saúba. A gente não esperava chegar e tá da forma que a gente encontrou. Mas fazer o quê, né, minha gente? É natureza. É uma praga que a gente tem como combater, né, Liane? Verdade. E vamos combater. É. Agora, a nossa preocupação, minha gente, é que eu só tô aqui quarta-feira, né? A gente só tá aqui quarta-feira. Aí, amanhã, qualquer sol que sair... Elas vão atacar de novo. É. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Então, minha gente, que Deus abençoe grandemente, tá certo? Esse pequeno registro. A gente começou lá no Bado Bola. Mostrando o início da chuva pra vocês. É. Em seguida veio o sorteio. É. Aquela brincadeira bem bacana lá. A gente fez com a família do Bola. É. Não deu pra gente fazer nada na virada de ano, tá certo? A gente pede desculpas. Porque faltou energia. Caiu internet. Enfim. Houve vários fatores aí pra gente não fazer o vídeo. Da virada, tá certo? Então, a gente pede desculpas. Mas, desde já, a gente vai desejando aí a vocês um feliz 2024. Que seja de bênçãos. Na vida de todo mundo aí que segue o canal Riqueza do Interior. Tá certo, minha gente? Então, através dessas imagens, a gente finaliza esse trabalho. Fiquem todos com Deus. E até a próxima oportunidade. Valeu, minha gente! Tchau, 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 tchau. Obrigado.